Boa tarde pra você. O Bande Cidade mostrou ontem um crime bárbaro que aconteceu em Jacareí. O pai de uma menininha de 7 anos, morta com um tiro nas costas no fim de semana durante um assalto, confessou à polícia que foi ele quem contratou os criminosos. Segundo ele, a intenção era dar um susto na esposa. Os criminosos teriam recebido 100 reais para cometer o crime. Dois dias depois do crime, o próprio pai foi à delegacia de Jacareí confessar que contratou os bandidos. Eles simularam o assalto a esta casa, onde a mãe da criança abriu uma lanchonete que funcionava na garagem. Como no caixa havia só 7 reais, um dos criminosos disparou um tiro, que acabou acertando Giovana Ribeiro Vitória da Silva, de apenas 7 anos. A garota foi enterrada no domingo. De acordo com o delegado, o pai culpa os bandidos pela morte da filha. A impressão que dá é de que ele não assume o resultado fatal, que ele não queria isso, ele queria apenas o susto, queria apenas o roubo. Então ele atribui a culpa total e a responsabilidade total pela consequência de morte ao menor e ao outro implicado. Segundo a polícia civil, em depoimento, ele contou que queria mostrar à mãe da criança que o bairro Novo Amanhecer, onde ela morava e trabalhava, era perigoso. E assim, convencê-la a deixar o negócio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os bandidos teriam recebido 100 reais pelo crime. A polícia civil já desconfiava do envolvimento dele no crime, mas as provas vieram depois que as autoridades rastrearam ligações telefônicas entre o pai e os bandidos momentos antes da garota levar o tiro. Um dos criminosos é menor de idade, tem 17 anos e foi encontrado horas depois do crime. Ele está detido no centro de triagem. O outro maior também está preso. Já o pai da criança foi ouvido e liberado, pois a polícia civil aguarda uma decisão judicial. Na realidade, a justiça tem um período legal para se pronunciar. Nós temos certeza que ela vai conceder as medidas cautelares necessárias que o caso exige. E a polícia está cumprindo a sua obrigação. Apresentou as evidências, apresentou as medidas necessárias e agora tem que aguardar o desfecho. O inquérito policial já foi instaurado e tanto o pai da criança quanto os comparsas vão responder por latrocínio, roubo seguido de morte. O fato dele ser pai da criança pode aumentar a pena? Olha, pode levar o juiz a dar a pena máxima, né? Porque é uma circunstância extremamente gravosa para ele, né? Foi enterrada na manhã de hoje a menina Maria Laura Marques Costani, de 10 anos. Ela foi atropelada ontem à tarde por um caminhão de lixo em Lorena. O acidente aconteceu na Praça da Estação, no centro. Por nota, a prefeitura lamentou o acidente e presta assistência à família. Disse ainda que a empresa Epo vai abrir uma sindicância para apurar o acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil já ouviu os envolvidos. Policiais civis da DISE de Jacareí descobriram um laboratório de refino de drogas no bairro Jardim Real, na noite de ontem. Um homem de 32 anos foi preso. Ele trabalha como auxiliar de enfermagem da Santa Casa de Jacareí. E há suspeitas de que ele desviava medicamentos do hospital para o refino de cocaína. No local foram encontrados 20 quilos de cocaína, 10 quilos de pasta base da droga, 95 ampolas de diversos medicamentos e uma prensa para até 15 quilos. O criminoso será transferido para o CDP de São José dos Campos. Em nota, a prefeitura que administra a Santa Casa de Jacareí disse que aguarda as investigações da polícia para se pronunciar. Continuam as buscas pelo funcionário da Fibria, em Jacareí, desaparecido desde ontem. Ele trabalhava numa estação de tratamento de resíduos da empresa quando o local foi inundado. Outro empregado que também estava no local conseguiu ser resgatado com vida. O local onde o acidente aconteceu ficou isolado durante a tarde e a noite desta segunda-feira. O acesso era permitido apenas a autoridades e pessoas da fábrica de celulose. Segundo os bombeiros, dois homens que trabalhavam na estação de tratamento de efluentes faziam a manutenção de um reservatório quando ele foi inundado pelos resíduos da produção de celulose. Um dos funcionários conseguiu sair com vida e passa bem. O outro, de 36 anos, ficou desaparecido. O resgate durou o dia inteiro. Tudo aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Mas era noite e os bombeiros continuavam à procura do corpo do segundo funcionário. A polícia científica veio ao local e fez uma perícia para saber quais foram as causas do acidente. Os bombeiros tiveram que esvaziar o tanque e retirar todos os resíduos para fazer a busca. Em nota, a Fibre lamentou o ocorrido e informou que as investigações estão em andamento e que vai colaborar com a polícia. E no próximo bloco do Bande Cidade, a previsão do tempo para a tarde de hoje. Uma reclamação que chegou pelo aplicativo Você na Bande Vale. Os moradores de uma rua do bairro Bosque da Saúde não aguentam mais a escuridão. Já já a gente mostra para você a hora certa, uma hora em ponto. Até já.